Conheça dois felinos incríveis da fauna brasileira. Gato maracajá. Também conhecido como o gato do mato, é um animal elegante que habita as florestas da América Central e do Sul. Com sua pelagem manchada e suas patas curtas, ele é um caçador ágil e habilidoso, capaz de perseguir presas em árvores. Apesar de sua aparência doce e encantadora, esse felino é um predador temível para pequenos animais, como roedores e pássaros. Jaguatirica. A jaguatirica é um felino majestoso e poderoso, que habita as florestas da América do Sul, Central e do Norte. Com sua pelagem amarela e pintas pretas, a jaguatirica é um caçador noturno, capaz de perseguir presas em velocidades incríveis. Mas não pense que ela é apenas força e poder. A jaguatirica é um animal ágil e elegante, capaz de se movimentar silenciosamente pela floresta, camuflando-se entre as árvores e o mato. Apesar de suas diferenças, o gato maracajá e a jaguatirica compartilham a mesma casa, as florestas tropicais.